Ui! Vambora! Eu não tenho paz! Não tenho paz! Porra, até aqui quem tá aqui... Meu Deus do céu, gente! Olha isso aqui, ó! Na porta da minha casa! Jesus amado! O pão doce vai me matar, cara! Cheira a vida, tem umas matérias Que a escola não ensinou Ó, quem disse que o pão doce não monta carburado, ó! Aí, ó! Fofoca! Fofoca! Aí, brabo! Vamos ajudar ele a trocar a tampinha de tuxa aí, ó! A juntinha! Tem! Câmera tá no cima Aí, ó! Já foi? Já foi! É a box, mané! Pega, papai! Aí, ó! Fast drive! Mola portada? Hã? Mola portada? Uma mola? É! Boa pergunta! Ai, ai! Dia de domingo! Nada pra fazer! Nada pra fazer! Nada pra fazer! Eu acho que esse manômetro tá com problema, hein! Tá marcando uma pressão muito baixa E o carro tá com uma ignorância muito alta É, tá com uma saúde muito boa Segundinha pra três, hein! Carrinho bom, carrinho bom! Aqui dá pra brincar também, rapidinho Patadinha Tá bom, senão a gente vai lá dando a padaria com o papão Regulamos aqui a quinta da porra Chora, boy! Caburadinho funcional É isso Aí, ó! Finalmente botamos essa merda Porra! E aí, Javi! Ficou legal? Sim, ficou legal! Temos motores, porra! Aí, ó! Pega! Olha, eu vou te contar, hein! Fala, não! Vai botar esse motor! Calço de motor tava brigando ali com o quadro pra entrar, mas... A gente descobriu Agora tamo só alinhando ali a caixa Pra manter centralizadinha E aí, Wallace? Falei pra ele, viado! Tem que subir o motor! Pra enquadrar ali Ele acha que eu sou de baixo Mano, tá no esquema Botar a base aqui do óleo Da bomba d'água Oi? Prendemos? Prendemos mesmo? Vamos voltar ali no golzinho bola Já Aí, tenso E aí, ó! Depois eu vou dar uma moral aqui É só fazer uns apertos Pra já mandar lá pro Didi Ah, vou mostrar a interna Como é que ficou pra vocês Se a gente chegar a ver, né? Peraí Volto a dar uma limpezinha Vai Cortar aqui o coelhinho Olha lá Ó Carpetinho que a gente colocou no último vídeo O painelzinho tá um pouco sujo Não! Ó, os manômetros vão entrar aqui O carro não tem mais caixa de vento Entendeu? Vou limpar isso aqui tudo Vou tampar aqui com aquelas capas cegas Prendendo essa chave geral Que legal que o Thales voltou pra gente Entendeu? Passei a ignição do carro E aqui o startzinho Escondidinho Pá, pá, pá Vai nozão Mandizinho da Lottes Lá da MP Performance Mandou pra gente E é top E vamos que vamos Mais um diazinho Domingão Fechando sobre isso Vamos ali pra fora Mexendo no gol do amigo agora Tá ali também precisando Fazer uns ajustes técnicos Aí ó Dia de domingo Cervejinha Rolêzinho Limpando o motorzinho Tirar essas cagadas todas de óleo Deixar limpinho na moral Pá Essas coisas Mais pra frente Coisinhas mais pra frente Borazão De alivinho 7 mil Tá maluco, pá Picar pisando na 6 cilindro É isso aí Dica Não passem essa merda Nessas polias, tá? Sai a cor toda Domingão Encerrando o domingão Pá Motorzinho lavado Vai dar aquela umidade no distribuidor normal Papo 10 Tia Usou um tubo O que? Diga aí, diga aí Estão bem? Olá Tá moral, hein? Regulamos a quinta do carro Dá uma de casinha aqui sobre a quinta Dá uma de casinha pra quem não sabe Todo carro quadrado e bola Tem essa peça aqui, ó Com essa guia No caso dele A gente chegou aqui mais pra cá Pra encaixar a quinta Provavelmente alguma coisa no trampolador lá embaixo Aqui é mais um recurso Pelo menos agora o carro tem quinta, né, Zé? Porra, tá foda Overspeed Tranquilão Aí, ó Sondinha Tá um pouquinho gordinho Tá frio A burada é assim mesmo Milde lenta Deu uma geralzinha básica no carro Amigo Acabou de pegar o carro Padrão, mano Padrão Galera Vou ficando por aqui, tá? Vou dar uns ajustes finais ali no voo Vou alinhar por dia Quando é que a gente vai poder levar o carro Quando é que a gente vai poder levar o golzão azul lá Pra poder desenrolar essa meta Pra montagem final do carro Mas, ó Pro gato aí, meu cachorro Pro gato aí, meu cachorro Vou por aqui que é melhor Já mostrei aí pra vocês a interna Pelo menos agora eu tô bem mais animado Bloquinho no lugar Vou trabalhar com os calços Apertar Botar o da frente E vambora Vamos nessa Estamos vamborjados aí Em breve Vai tá ligando Tamo junto Ó, amigo Eu não podia ir embora Sem levar um presentinho Pra casa, né? Isso aqui é um dinheiro, viado Mas aí Não vou usar essa merda Lá no carro Eu vou usar pouco Que a Letícia me deu de presente Vamos lá Ainda vem com o botãozinho do capeta, ó Galera Isso aqui é moleza de trocar Você solta esse copo aqui, ó Quatro parafusos Levanta a marcha aqui pra frente, ó Tá vendo? Solta aqui essa porquinha, certo? A alavanca vai ser completa Você pega essa base aqui Encaixa aqui Na manopla nova Regula aqui a altura que você quer Um ou outro segundo estágio Ou faz mais um fuso, não sei E pronto O botão Como a alavanca é oca Depois você passa um fio do teu outro step Ou do FuelTech Por aqui, né? Pra sair aqui em cima da cabeça Essa aqui do carro também é oca original, ó Alguns gols de bola Vem com essa alavanca assim Golzinho, bola E é isso E aí você tem um boosterzinho na alavanca Um two-step E tanto faz Padrão Como eu falei, ó Visto isso Na mão a alavanca Ah, esse aqui do canto Beleza pura, chefe Agora é só montar isso tudo Cafézinho não falta Vamos lá O bagulho aqui é obsceno, ó Não vou falar o que é igual fazer Mas aí, ó Encaixa a esfera na alavanca nova Que ela vai tirar a folga aqui da parada Não sei pra que que serve não A verdade é essa Tô falando pra ele botar sem mola Porque aí você não tem que afundar a marcha Pra passar a ré, né? Mas tudo bem Vambora Vamos montar aqui Galera que tem multimídia Cuidado com essas alavanca de caminhão, hein? Ó, a tela onde fica Amigo é ruim de buraco ali, hein? Aí, galerinha Parafusinho encaixado Só meter a porquinha do lado agora aqui Depois descer o conjunto Galera, a gente já tá meio maluco A posição é essa aqui, tá? A pecinha pra cima Dois burros Tamo cansado de hoje Hoje foi tenso Botamos um motor no lugar Limpamos outro Regulamos o carro Trocamos tampa de tuche Só não bebemos Mas tá bom Tem... Aí, ó Tem arruela? Galera, eu marco isso aqui, hein? Essa parte do furo passa aqui, ó Debaixo do varão Tem Entenderam? É chatinho de botar pra caramba Meu Deus, que engenharia Não posso fingar Mas que porra Meu Deus, hein? E aí, Daniel? Porra Meu Deus Pra que eu fui comprar carro turbo? Não, presente de grego É, deu presente pro cara Aí botar é com ele mesmo Desmonta tudo Galera, o caô aqui, ó Como era o universal Tava no quadrado Ela tem duas regulagens Vamos ter que cortar o tubo Pra pegar a segunda regulagem É mais de cima Pro varão não poder ficar Encoxando aqui, ó Mas que burros Dão zero pra eles Apanhamos, apanhamos Matamos aí, hein? Aí, ó Concluí da missão Vai ter que parar no posto ali, né? Secou Botamos o cincão E, ó Vambora É mal de uma bola, né? Lanterna queimada Aí, ó Pessoal, como o último Ensinamento de hoje aqui, ó Já ensinei pra vocês a bolula alavanca Esse cabo de aço aqui De embreagem Ele tem essa Rosca, tá vendo? Que se solta A peça fica assim, ó Desmontada Por quê? Porque isso aqui, cara Pelo menos no meu carro ali Não passa lá no furo do painel corta-fogo Ele é mais grosso aqui Do que o... O original Então você passa desmontado Né? Depois você vai lá dentro do carro e remonta Tá? Vou mostrar como vai ficar o final aí Olha a embreagem colocada, tá? Ó Padrão Show de bola Já pra vocês aqui Olha o que ficou Ó Regulei ela mais ou menos Pra ter ângulo Porque meu motor tá engrenado por baixo Meu trambulador tá solto Não consigo desenganar por dentro do carro Só se eu deitar embaixo do carro, né? Mas aí precisando de embreagem ajuda Esse garfo é a dica, tá? Fica bem macio Se você alongar o garfo Bem grande Tá? E a pontinha de aço Padrão Show? Agora vamos partir pra frente com o projeto Tá? Tá aí, ó Forjadão E é isso Desculpa aí O estado caótico que eu tô Mas É isso Por hoje é só Curte, compartilha Tamo junto Que a escola não ensinou